Novas regras para os passageiros de ônibus interestaduais e internacionais. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, determina que o bilhete passa a ser nominal, dando ao comprador o direito da segunda via. A medida entra em vigor em 180 dias, mas outras regras já estão valendo. A reportagem é de Carolina Becker. Desde o início deste mês, as passagens de ônibus interestaduais e internacionais devem ser nominais. Isto é, impressas com o nome do passageiro. A medida garante que, em caso de perda ou extravio, o consumidor consiga emitir a segunda via do bilhete. Isso é muito bom, porque no caso, você precisando, você pode recorrer a isso, né? Agora, além do bilhete ter o nome do viajante, outras regras devem beneficiar o consumidor. Em caso de atraso, por mais de três horas, por culpa da empresa transportadora, o passageiro deve receber a alimentação. Se não for possível continuar a viagem no mesmo dia, a empresa deve providenciar acomodação para o passageiro. É uma medida correta, porque isso faz jus a um direito do cliente, em contrapartida ao atraso, ao transtorno que ele vai incorrer. A resolução ainda estabelece outros direitos no caso de remarcação da passagem. Ele deve procurar a empresa dentro do prazo de validade do bilhete, que é de um ano da data de sua expedição, e aí então pedir a remarcação e a empresa poderá cobrar no máximo uma taxa de 20% sobre o valor da passagem.